Quando, menino ainda, eu vi a minha mãe declamar esta poesia. Um jovem velho, de pé sentado, num banco de pedra feito de pau, lia as páginas de um livro fechado e dizia calado, antes morrer do que perder a vida. Então, dando sequência a esse tipo de poesia, que na verdade fala, fala e não diz nada, gostei demais do estilo. Então, eu me propus a fazer também uma, para dar continuidade a essa poesia que a minha mãe me deixou. Chama Descomunicação. Minhas tardes madrugais se perdem no desencontro das noites ensolaradas de um dia de lua cheia. A meia luz de uma luz completa, calei-me com certeza confusa, de que chegar onde não fora, de que fora sem ter ido. E na minha mobilidade estática, acelerei frenando o carro, entrei na parada do pega, em imóvel eu me larguei. E para lugar nenhum, se deu a minha chegada, sob o meu quieto brado, fez-se a derrocada vitória. Está aí a Descomunicação para vocês. Achei legal, achei estilosa aquela poesia da minha mãe. Então, eu quis aqui dar um andamento ao novo estilo, ao antigo estilo. Achei legal mesmo. Falou, obrigado. Um abraço a todos.